Música Olá pessoas, sejam bem vindos a mais um Central Point, seu jornal gamer diário aqui da Central Quem fala com vocês é o Lion E aqui é o White E vamos aos destaques do dia Então a gente já começa com notícia de PUBG, tá certo? Battlegrounds tá pra ganhar um novo mapa na neve E ele já tem até nome, tá? É TheHoreOtok Segundo informações vazadas por usuários do Reddit A gente já tem o mapa Ele também vai incluir novos modos de jogo Que vai ter um Conquest, tá? Que vai ser basicamente capturar e defender áreas Como se fosse de Battlefield E o C4, que seria um modo noturno Que por sinal é uma coisa que os fãs vem pedindo há muitos e muitos tempos, né? Desde o lançamento do PUBG A postagem tá informando que as novidades em breve poderão ser testadas No servidor de testes oficial do Battlegrounds Entretanto a gente não tem pronunciamento oficial Portanto a gente tem que considerar essas informações como rumores Mas aí White, você acha que vai realmente rolar? Porque tá todo mundo falando desse mapa de neve, hein cara? Cara, quando tu falou em mapa de neve A primeira coisa que eu lembrei foi o Fortnite Quando você utiliza a moita pra se esconder Eu acho que no PUBG, nesse mapa de neve Você tinha que virar um boneco de neve Pra ficar stealth no mapa Ah, entendi Olha, eu não sei se vai ter boneco de neve Que nem moita no Fortnite Eu só sei que os rumores estão em alta E olha, não é uma loucura parar pra pensar que teria um mapa assim Então, lembrando São rumores, mas vamos ficar de olho aí Pra saber se teremos mais novidades Desse novo mapa Em outras novidades Vamos falar agora de Forza Horizon 4, tá certo? Já está disponível a demo do Forza Horizon 4 na Xbox Live A demo vai mostrar as principais novidades do game Incluindo o novo sistema de estações dinâmicas, né? Que agora tá mudando no mapa E vão mudar o cenário E te proporcionar uma experiência bem diferente Então é só correr pra testar se você tem Xbox Live Cara, parece que tá um jogão, hein? Parece que vai ser o game de corrida do ano, né cara? Eu tô muito ansioso Chega outubro logo A gente vai fazer a cobertura completa aqui pra vocês Eu e o Lion Vai ter análise Vai ter vídeos E eu vou gravar a beta pra vocês Postando amanhã aqui no canal, beleza? Então, já sabe galera Pode baixar aí Forza Horizon 4 Previsão de lançamento já de 2 de outubro Tá certo? Em outras novidades Cara, essa daqui é bomba, hein? Essa daqui é treta Olha só A Netflix tá procurando atrizes negras ou asiáticas Pra fazer o papel de Siri na série do The Witcher Qual o sentido disso, Brasil? Não é preconceito nem nada, né? Tipo, não tem nada a ver Mas assim, no jogo No jogo não parece Ela não parece ser asiática Ela não é negra no jogo Ela é mais branca que o mapa do Fortnite, velho Quer dizer, do Battlegrounds Novo mapa aí que vai vir de neve Então, não faz muito sentido, né? Olha só Usuários do fórum Resident Era Tiveram acesso aos documentos A quais se revelam que O perfil, né? Da atriz que tá sendo buscada pela Netflix Um dos documentos indica que a idade deveria ser Entre 15 e 16 anos Com uma aparência de 13 ou 14 E também que ela seja negra, asiática Ou de minoria étnica O documento ainda indica que ela seria de suma importância Ou seja, ela seria protagonista E é, né? Com essa descrição, quem menos que seria, né? Seria Siri, né, cara? Que é justamente a personagem que o Geralt Passa buscando o game inteiro, né? A série inteira Buscando pela bendita Siri Pelo mundo, né? Caçando informações dela E, cara, a internet caiu matando, né? A internet tá todo mundo criticando Tá todo mundo usando a Netflix agora E é o que você falou, cara Não é preconceito Mas, tipo, já parou pra pensar Se você vai ver o filme do Barack Obama E o ator do Barack Obama é um branquelo Tá ligado? Não faz sentido, cara Não faz sentido, mano Nos jogos e nos livros A Siri é branca de cabelos brancos Mas a Netflix parece que vai tomar uns rumos com liberdade maior Inclusive, também vale lembrar Que o Superman, tá? O Henry Cavill Já pegou o papel de Geralt of Rivia Na série da Netflix do The Witcher Então, tem muita bomba pra rolar ainda E a gente vai ficar de olho aqui na central Portanto, fica de olho pra mais novidades dessa série Que vai realmente ter bomba Em outras novidades, vamos falar de Fortnite, cara Chegou a nova metralhadora, tá? O novo rifle com silenciador Chegando no Fortnite Essa que é a deliciosa, né? Scarlight Dior Só que agora com o silenciador, né, cara? Então, eu tô tanto tempo sem jogar, galera Que eu nem testei ainda Mas ela já tá disponível no jogo, né? Exatamente Ela recompensa com precisão Em vez de tiros rápidos, tá? Ela vai ter a raridade épica e lendária E pode ser encontrada em máquinas de venda Saques de chão Baú de tesouro E entregas de suprimentos Ela já está disponível em todas as versões do Fortnite Então, já sabe o que fazer É só atualizar e ir lá jogar e testar a nova arma Beleza? Falando em aproveitar, né? Testar as novidades League of Legends já tem um novo evento lançado hoje mesmo Tá certo? É o evento da Odisseia Esse evento da Odisseia vai estar trazendo um novo modo de jogo Por tempo limitado, tá certo? Que é o modo Extraction E nele você vai ter que jogar com alguns heróis específicos Vai ser o Kayn, a Jinx, Yasuo, Malphite, Sona e Ziggs Eles estão com visuais completamente diferentes E, cara, tá legal porque é uma proposta de Guardiões da Galáxia É literalmente Guardians of the Galaxy A gente tem eles com essas skins futuristas Engraçadas E, cara, tá muito legal É um modo de jogo num planeta alienígena matando ET E, cara, é Guardiões da Galáxia versão League of Legends Então, se você joga LOL, já sabe o que fazer Atualiza e vai aproveitar Porque as novidades estão bem legais Ah, e vale lembrar que também tá dando skin, tá? Quem participar do evento vai ganhar skin de graça do Ziggs Então corre e aproveita o evento Que vai durar até o dia 25 de setembro No League of Legends Quero falar uma coisa sobre essa notícia Pois não? Dota é melhor Coloca o meme na tela, editor Ah, você queria falar um negócio Dota é bem melhor Dota é melhor! E pra fechar com o Chaves de Ouro Central Point de hoje Novidades de Overwatch, cara Olha só A Sombra vai receber um visual lendário novinho em folha Que, ó, faz referência a quem? A Caçadora de Demônios, cara Muito legal Recebendo aí pra comemorar a BlizzCon 2018 Cara... Pra você conseguir essa skin Você só tem que comprar o ticket online Ou participar da BlizzCon lá nos Estados Unidos Exatamente Então... Você ainda pode... Eu não sei quanto que custa o ticket É 150 reais, eu acho, né? Mais ou menos Por aí Ano passado acho que foi isso Então, cara Assim Você compra pra poder assistir o evento, né? Você não vai comprar a sua mente por causa da skin, né? Mas fica aí a dica Se você se interessar, né? Se é Mãe Sombra Mãe Sombra vai querer comprar, né? Cara, coleciona Não vai ter que comprar Olha, em 2016 A temática, né? A skin temática da BlizzCon foi do Bastion Em 2017 A gente teve a do Winston, né, cara? Lembra a do Winston? Sim, foram duas bem simples, cara Essa é a mais diferente As outras era tipo só um azul com prateado, né? Isso E essa agora é a mais diferente, né? A mais legal, cara Ela é lendária, tá certo? E vai transformar a Sombra na Caçadora de Demônios do Diablo Então ficou muito legal, cara Se você gosta de Diablo, gosta de Overwatch, cara Já sabe Fica aí de olho Se você tem interesse em ver a BlizzCon Agora, olha só Tem mais um motivo para você comprar o ticket Beleza? BlizzCon 2018 Já se prepara, então, para garantir a sua skin Quando você comprar o bilhete Enfim, pessoas Esses foram os destaques Essas foram as notícias de hoje Eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acharam dessas bombas O que vocês acharam dessas tretas Deixa tudo nos comentários E já sabe Se inscreve aqui na Central Para não perder mais uploads E mais novidades aqui no Central Point Todo dia Beleza? Galera, quem falou com vocês foi o Lion E aqui é o White Muito obrigado pela sua atenção Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais